Bem-vindo! Você sabe que aqui o nosso estúdio é uma extensão da tua casa, né? Porque não existiria programa se não existisse você aí do outro lado. Então, quero que você sente no seu sofá também, fique bem à vontade pra gente discutir um assunto muito importante aí. A gente vai discutir hoje o futuro dos nossos bisnetos, dos nossos tataranetos e até dos nossos netos, gente. Porque hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e nós somos os responsáveis por salvá-lo ou por acabar com ele. Por isso, vou conversar com gente que faz acontecer todo dia, viu? É a Kátia Penteado, que é a secretária do Meio Ambiente aqui de Rio Preto. Tudo bom, Kátia? Muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. E aqui desse lado tem duas amigas, que é a Andrea Fusinelli, que é jornalista. Bem-vinda, Andrea. E a Marina Gutierrez, que veio aqui falar um pouquinho sobre o veganismo, né, Marina? Bem-vinda, viu? Obrigada. Por que eu estou com essas três mulheres maravilhosas aqui? Porque elas não ficam só falando, não. Elas fazem, no dia a dia, pequenos e grandes atos que podem, juntos, ajudar o meio ambiente. Kátia, você que vive isso todos os dias, né? Você acha que as pessoas têm noção de quão grande que é o impacto que a gente causa no meio ambiente com as nossas más atitudes? Eu acho que a gente está passando por um processo de conscientização. Eu sempre digo que cada ser humano tem o seu momento evolutivo. Nem todo mundo é igual. Mas perto do que a gente já viveu na década de 90, hoje nós já temos uma comunidade com um olhar diferenciado. Nós já temos correntes que fazem esses movimentos, né? Mas nós temos uma parcela imensa da população que precisa incorporar isso como importante. Porque aprender, todo mundo já aprendeu. Certo. A comunicação, ela é perfeita. Eu falo que a comunicação de massa, ela faz isso muito bem. Agora, até que ponto as pessoas, na sua condição mais individual, elas estão incorporando como importância? Exatamente. Porque muitas vezes a gente pensa, ah, um canudinho de plástico? Vou usar. É só um. Mas, gente, a gente não está sozinho nesse mundo, não. Imagina quantos canudinhos não estão sendo usados no mesmo momento ali, né? E não serão descartados. Isso vale para tudo. Vale para o copinho de plástico, vale para tantas outras coisas. Andréia, você incorporou na tua vida um jeito diferente de viver. Um olhar diferente para esse tipo de coisa, né? Como que você começou isso? Explica um pouquinho para a gente. Olha, eu comecei há muito tempo essa questão da consciência, né? Do lixo, a questão de reciclagem. E hoje, como eu tenho um filho de quatro anos e eu acho que o exemplo, né? Sim. É tudo. Eu estou mais assim, mais firme nisso e estou implementando mais ações no meu dia a dia. Porque, na verdade, Mira, é um hábito. No começo parece estranho. No começo você se sente meio que eu tenho que me disciplinar a fazer determinada coisa. Mas com o tempo acaba se tornando uma coisa tão natural que o dia que você não faz... Um exemplo, sacolas plásticas no supermercado. Eu não uso há pelo menos uns 10 anos. Que maravilha. Os amigos já conhecem, já sabem, vai fazer compra comigo, eu já saco minha sacolinha. Se não tem, eu já peço uma caixa ou levo na mão o que dá para levar na mão. Eu não uso sacola plástica. Sou a eco chata dos amigos, né? Os amigos falam a eco chata de uma forma carinhosa, mas... Sim, sim. Mas é assim. E hoje, se alguém me oferece uma sacolinha plástica, para mim parece não obrigada e eu pego a minha. Mas no começo é difícil, né? É difícil. Até você se sente bem sozinha. Sim. Estou fazendo aquele ato sozinha. A mesma coisa acontece para quem quer mudar a alimentação e não só a alimentação virando vegetariana, vegana, né? A Marina está aqui para falar um pouquinho a respeito disso, porque quem é dessa causa, podemos dizer assim, né? Não é só na alimentação, gente. Não é só, ah, não, não vou comer carne porque eu quero proteger os bichinhos, por algum motivo. É também no estilo de vida, né, Marina? Sim, com certeza. É, o veganismo, ele é, antes de tudo, ele é uma filosofia de vida, então ele não é uma dieta alimentar. O veganismo, ele utiliza da dieta vegetariana estrita, né? Que é a dieta que retira todos os produtos de origem animal. Então, tanto todos os tipos de carne, leite, ovos, mel também. Mas, acima de tudo, ele é uma filosofia de vida que visa excluir e abolir todas as formas que causem exploração aos animais. Tá. E dentro dessa filosofia de vida, a gente entende que o modo como é feito, industrialmente, a produção, a criação de animais, ele não tem como não vir de outro lugar que não seja da violência, tanto com os seres, os animais, quanto com o meio ambiente. A forma como é produzido hoje, de modo intensivo. Isso vale pra cosméticos, maquiagem, roupa, sapato, pra tudo. Inclusive, eu quero deixar bem claro que eu tô com essa calça de oncinha aqui, ó, justamente pra fazer uma homenagem ao dia do meio ambiente, né? Porque essa calça aqui, ó, não tem nada de cor. Isso aqui é ecológico, é só uma estampa, né? Porque Deus o livre passar perto aí de algum cor ou animal. Ó, é a onça do geã, só a onça do geador nelas aí, né? Essa daqui, gente, quero deixar claro que é uma calça eco. E quando você for comprar qualquer estampa pet, você tem que ter essa certeza de que a calça é só uma estampa ali que não tem nada disso. Eu quero botar umas fotos agora, Andréa, é do... Andréa, desculpa, Marina. Uh, Kátia! Kátia, Marina, Andréa. Do filho da Andréa, Marina, porque ela tava falando do exemplo, né? E eu acho que isso é fundamental. O teu filho já é pequenininho e ele já tá crescendo sabendo como que deve ser feito, né? Ele não vai sofrer que nem você pra iniciar. Sim, o Antônio, ele já nasceu em contato com uma horta que a gente tinha, então a questão de plantar, de esperar crescer, de depois ir lá e colher. Ele sempre teve muito contato com a natureza e hoje, por exemplo, a gente leva o canudinho de inox e se alguém oferece, ele fala, mamãe, é canudo de plástico, ele não pega. Quantos anos ele tem? Quatro anos. Quatro anos. Ó, você tá vendo aí o Antônio nas fotos, né? Que amorzinho. E ele já tem essa consciência, então. Sim, ele já tem, porque é o que eu te disse, é a questão do hábito, né? Tá aí comendo verdura na sua horta? É. Ah, lá, gente, que amaraça. Porque que tinha cereja não ficava um. É mesmo, já vai pegando, já vai comendo. Já vai pegando, já vai comendo. Que gostoso. E como é livre de agrotóxico, né? Então não tem problema, não precisa lavar, não. Pode comer, pode pegar e pode comer. E ali, o que você tá pondo ali num potinho? Ah, isso aí é uma cumbuca feita de fécula de mandioca, porque eu faço massas artesanais e eu organizo um festival de comida artesanal. E no festival eu sirvo as minhas massas com essa cumbuca. Ela é comestível. A cumbuca é comestível? É. Ah, olha lá, é verdade. Ela é 100% natural, porque ela pode ser comida, ela pode ser triturada e incorporada na ração animal, ou ela pode ser, se ela for descartada no solo, ela incorpora e vira adubo, né? Tá, porque ela é... Compostagem, é. E olha como as coisas são diferentes, né? Que delícia. E o nenê, como é que você faz pra fralda do nenê quando ele era menorzinho? Então, o Antônio, ele usou pouquíssimas fraldas descartadas. Quando ia viajar, quando ia ao médico, alguma coisa, ele usava. Mas eu adotei as fraldas de pano, que são lindas. Ele até passou uma foto ali. Ele usava até como shortinho no calor do Brasil. Então, ela é uma fralda de pano com os botões e dentro ela tem umas espécies de absorventes. Então, quando era só xixi, lavava só os absorventes. Quando tinha um pouquinho a mais, a gente lavava a fralda toda. Número 2, lavava tudo. Olha lá a fraldinha de novo, gente. E era muito prático, assim, a pessoa fala, nossa... E essa fralda não causa assadura, né? Não, alergia. Tem muita mãe que fica cismada aí. A gente já fez uma pauta sobre essa fralda com uma pediatra, inclusive, e ela super indicou. Fora a economia, né? Se você for computar quanto você gasta, eu não lembro os números aqui agora, mas na época que eu fiz, acho que eram 6 mil fraldas, uma criança até os 4 anos, 3 anos, né? Então, se você for colocar isso financeiramente no seu orçamento, é muito, né? Você economiza muito, perde um tempinho ali, mas depois você pega a prática de lavar rapidinho, né? Não tem máquina, né? A gente não se resolve. Vamos voltar lá para o sofá, porque eu achei muito interessante. Eu quero saber da Marina agora. Marina, o que você faz aí, além da sua alimentação, no seu dia a dia, que você ajuda? Você tem alguma ideia também boa para passar para a gente? Sim, então, primeiramente, aproveitando a reportagem que passou sobre a Amazônia, né? Eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas tem em estudos internacionais, relatório da ONU, principalmente, que a maior causa de desmatamento da Amazônia é a agropecuária. Então, desmata-se muito para a criação intensiva de criação, não, produção de soja. E mais de 80% dessa soja, ela vai virar ração animal, né? Então, além de ter muita pastagem, porque no Brasil cria-se o gado no pasto, né? Então, o tanto de terra que você utiliza para criar o gado, além disso, utiliza-se muita terra, que poderia estar sendo utilizada para alimentar a população, utiliza-se muita muita terra para criar soja e a maior parte disso vira ração para os animais, né? Então, só para aproveitar a reportagem, porque a alimentação, o veganismo, nós entendemos como é um ato político. Então, a partir do momento que a gente entende que não somente a carne, ela é uma vida, né? Que foi tirada do animal, porque a carne é isso. Sim. Ela também impacta diretamente no meio ambiente. A agropecuária também é isso, eu falo, embasada em estudos internacionais. Ela também é o que mais utiliza recursos hídricos no mundo, né? Então, tem estudos que falam que um quilo, para você produzir um quilo de carne bovina, é necessário cerca de 15 a 16 mil litros de água. Então, a gente fala às vezes de vamos economizar no banho, vamos economizar a torneira. É claro que a gente tem que fazer essas coisas. Sim. Mas se a gente quer combater a principal causa de desmatamento, se a gente quer combater o que causa mais desperdício de água, a gente também deveria estar focando nos principais fatores, né? Certo, que são os que mais gastam. Que é agropecuário, comprovadamente. E aquela pessoa que chega para você e fala assim, ah, mas eu vou parar de comer carne, o que um bife aí vai, meu, vai representar diante de tudo isso? Tem sempre alguém que vai falar isso, né? Sim, com certeza. Ah, isso, né? Assim como tem as pessoas, isso se relaciona... Ah, um copinho a mais, né? Exatamente. Um copinho a mais, né? Exatamente. É o mesmo discurso. É. Se a gente não pensar que a gente pode mudar a nossa realidade, então... E você percebeu que as pessoas estão... Percebeu um aumento no veganismo? As pessoas estão indo, estão conseguindo fazer? Porque eu imagino que deve ser difícil no início, né? Sim, eu acho até hoje... É, é um hábito, sim, até como os outros, no começo você tem que pesquisar alternativas, assim como o canudinho e reutilizáveis, mas depois que você criou o hábito é uma coisa que é normal, assim como ela falou, ah, hoje para mim é normal e eu acho até estranho quando me oferecem uma sacola plástica e tudo mais. Então hoje para mim, eu sou vegana há dois anos e meio, então assim, eu também gostava de comer, né, esses produtos, também vinha dessa cultura, mas a partir do momento que eu entendi tudo que está envolvido, eu falei, não, eu não quero participar disso, eu não quero financiar. Tem que mudar uma chavinha na cabeça, primeiro de tudo, você não acha, Kátia? Primeiro você tem que mudar a sua cabeça, não é o seu paladar, é a sua cabeça, é a sua filosofia, o que você quer, né, que causa você quer seguir, né, aderir. E você, eu sei que você também faz bastante coisa, né, Kátia? A Kátia já chegou aqui, já falando, eu queria um copo de água, mas o copo, eu lembro do outro estúdio ainda, o copo é descartável? Se for, eu não quero, né? Por quê? Você carrega o seu próprio copinho? É, eu carrego o meu próprio copo e é engraçado, eu gosto muito de café, eu tomo muito café e eu parei de tomar café fora da minha casa porque eu não encontro uma xícara de louça, por exemplo, ou algum recipiente que eu sei que possa ser permanente, né, que a gente possa reutilizar. Então eu falo que isso mudou até o meu hábito, falando da questão dos hábitos, muda até o hábito por aquilo que a gente acredita. E isso que as meninas estão trazendo, eu fico muito orgulhosa, né, porque eu acho assim, a gente faz muita propaganda do futuro, mas a gente tem esquecido de olhar um pouco para o impacto que está causando para o nosso presente. A gente vive isso. Eu falo muito isso para os meus alunos, eu falo isso muito nas minhas palestras e é uma forma como eu penso a vida. A gente tem que fazer agora e sempre respeitar o momento evolutivo do outro, mas também não deixar com que a cultura que nós temos hoje, que ela é majoritária, ela deixe com que a gente não faça aquilo que a gente gostaria de fazer. Então eu acho que isso é muito individual, é muito próprio e a gente tem que ser respeitado por isso. E as ações, elas são incríveis. A Andréia estava falando da questão do hábito que ela tem e a gente acaba, bem interessante como a gente acaba, num bom sentido, contaminando o nosso entorno. Exatamente. É muito bom isso, os amigos que estão com a gente, os filhos, o marido, a esposa, é muito bom, porque com os seus atos, de forma singela, sem agredir o outro, você acaba mostrando que é bacana, que tem um sentido de ser, sabe? Que vale a pena, é que as coisas podem ser mais leves e as pessoas vão aderindo. E não é difícil, não é difícil. Não, não é. Muito mais difícil de levantar a sede para a academia, pode ter certeza. Para mim, para mim, isso é. Não é? Ah, isso é. Não é difícil, né? Então, é coisa simples que você muda ali no dia a dia. Eu adorei, adorei o seu kit. E muitas vezes é falta de pensar, sabia? Porque a gente fica no automático, então você vai no restaurante japonês, você pega o hachi, quando você vê se já está comendo, se já está limpando a boca no guardanapinho de descartável, você pode levar um guardanapo de pano ou solicitar, às vezes tem restaurante que tem. Então, quer dizer, é só uma questão de falar, opa, peraí, estou fazendo a coisa certa? Vocês mudaram a cabeça de alguém já? Alguém viu o exemplo de vocês e foi junto? Conseguiu? Sim. Muita gente, assim. A minha família reduziu muito o consumo de carne. O meu marido, ele virou vegano junto comigo, nós namorávamos quando eu era vegetariana. E muitos amigos, assim, da faculdade, tem um amigo meu que se tornou vegetariano e todo dia ele me questionava, ele trazia uma dúvida diferente, aquela pessoa curiosa. E ele virou vegano depois de um tempo, hoje ele é ativista comigo. Então, até isso que você falou quando a gente vai no restaurante, né? Porque é um hábito. Então, eu vejo que até em relação ao consumo de carne, derivados e de couro, enfim, de todos os derivados de animais, a gente faz no automático. É que é uma coisa que a gente não percebe. É a alimentação, é o dia a dia, todo mundo está fazendo assim. Então, a gente não... Faz sem pensar, né? A gente não se percebe e a gente acha que só que quem é vegano que tem uma ideologia. Que as pessoas que comem carne, não. Que é uma neutralidade. Na verdade, não. É que é a cultura dominante. Assim como usar descartáveis, né? Exatamente. E não se preocupar com o meio ambiente. Outra coisa também, nós estamos, vamos dizer, está longe às vezes dos nossos olhos, né? Como você disse, da agropecuária e tudo mais. Então, eu faço um convite. Quem tiver a possibilidade de assistir uma série que está rolando chamada Nosso Planeta, Nossa, ela coloca muito claramente em que pé que nós estamos, né? O planeta todo, em relação tanto aos animais que estão perto da gente, aos animais que estão longe, animais que nós nem... Eu, pelo menos, tenho muito lá que eu nunca nem sabia que existia, né? E que existiam milhões e hoje existem 50, 60 daqueles animais. Então, a hora que a gente vê aquilo, a gente realmente tem a noção do que a gente está fazendo com o nosso mundo. Do tamanho do impacto, né? Do tamanho do impacto. Do tamanho do impacto. Que a gente está tendo. Não é? A gente é muito egoísta, você não acha? A gente olha só o nosso mundinho ali. É um mundo muito individualista. Individualista. Você conseguiu, além do seu filho, o mundo... Sim. Tem aquela... Essa questão de olhar o mundinho. Tem... Ah, joga fora. Fora onde? Não existe fora. Isso. Vai jogar fora do planeta? Né? Não. Entendeu? Eu consegui mudar. O Antônio já cresceu nessa pegada, né? De não usar, de preservar, de mexer na horta, produzir o próprio alimento à medida do possível. Mas alguns amigos também. Os amigos ficam meio... É assim, acham... Constrangidos de usar uma coisa da minha frente, porque sabe que eu não uso e sabe que, né? Tá. Mas eu não critico. Sim. Só o fato de eu estar fazendo, eu acho que já contamina. É o que a... Isso que é o gostoso, né? A gente vê que o exemplo está passando para frente. É, já contamina, assim, o outro, né? Muito bom. Como é que você faz lá com o teu lixo? Você que... Você deve produzir, assim, bastante lixo orgânico, né? Você come bastante legume. Sim. Bastante, né? Bastante fruta. Sim. E o que você faz com esse lixo? Você já tem um jeitinho? Então, produtos industrializados eu uso muito pouco, porque essa responsabilidade ambiental que a gente tem, eu tive muito depois que eu me tornei vegana, de entender todo esse processo. Então, a questão do lixo, ela também entrou. Então, eu faço algumas outras coisas, por exemplo, bucha vegetal para lavar louça, em vez de comprar aquela comum, né? Porque a bucha vegetal, ela pode ser colocada na composteira também. Então, tem algumas mudanças, por exemplo, detergente eu já não uso mais por conta do plástico. Então, eu uso um sabão de coco, compro um sabão mais natural. E o lixo em si, o lixo reciclável eu não produzo muito. O orgânico, eu estou no processo de ter uma composteira em casa, que a gente mora... É, a composteira dela a gente já gravou agora. A gente mora em um apartamento bem pequeno, então você tem essa dificuldade de deixar muito perto da cozinha, tem esse... O cheiro, o cheiro. Então, tem a questão por morar em um apartamento. Mas a gente tem muita vontade de ter uma composteira também. Já temos essa consciência. Boa. E, Cátia, como é que é o lixo aqui em Rio Preto? O que eu preciso fazer dentro da minha casa para que ele seja reciclado? Como é que eu ponho esse lixo na rua da melhor maneira? É, hoje a gente ainda, a quantidade de coleta seletiva no município, a gente atinge uma área de 30%, porque nós temos as parcerias por meio da Secretaria do Trabalho com duas cooperativas. Ainda é muito incipiente, perto do que nós precisávamos. Mas nós já temos recuperados os pontos de apoio, que hoje eles também recebem. Eles se tornaram um PEV, um ponto de entrega voluntário, onde você pode fazer a separação do seu resíduo, da parte reciclável, dos secos, e você pode levar ao ponto de apoio. Então, a gente já tem um avanço nisso. Tratando da questão do resíduo, hoje o mais comum, na verdade, é misturar tudo. A gente está passando por um processo de incentivar em duas porções, a porção seca e a porção úmida. Por quê? Porque culturalmente no país, a gente tem essas ações que são fantásticas, como as meninas estão mostrando. Mas quando nós pegamos... Pegar São José do Rio Preto, que é uma cidade que tem uma população de uma média de 450 mil habitantes. Se nós conseguíssemos, e vamos conseguir, porque é esse o caminho, é o que a gente está trabalhando para isso. fazer com que a população separe em duas porções, em úmido e seco, nós já vamos conseguir aterrar menos. Olha aí, gente. Então, a gente consegue levar menos resíduo para o aterro sanitário. Uma dúvida que fica é a seguinte, não é porque não tem a coleta seletiva na sua rua, que esse lixo não vai ser separado na hora que chega lá. Estou correta? São José do Rio Preto, hoje, ela paga 100% de triagem de todo o lixo que vai. Separando fica mais fácil. É a situação perfeita? Não, porque a gente tem a contaminação dos recicláveis, mas perto do que a gente tem, tudo o que vai para o aterro sanitário já é um avanço. Eu sou uma pessoa muito otimista. Nós temos uma política pública efetiva de 2010. Ela é muito nova. O Brasil, ele se divide em termos culturais e de mudanças de comportamento antes de 2010 e depois de 2010, quando a gente fala da população como um todo. Então, esse trabalho é um trabalho muito diferenciado e é um trabalho que você tem que desenvolver, disseminar e mudar a cultura da pessoa. Então, por exemplo, hoje, perguntando como você falou das meninas, o que elas fazem com o lixo, a questão da sacolinha, para mim, é uma questão de honra já. Eu não sou tão perfeita como a Andréia, que conseguiu nesses 10 anos. Não, das quatro aqui, eu sou a piorzinha. É, mas assim, carrego muito a minha sacola permanente nos supermercados. Mas eu ainda utilizo embalagens. Então, o que eu faço? Hoje, eu diminuo a quantidade de embalagem aonde eu vou comprar, procuro comprar o máximo a granel possível e eu compro o saco de lixo. Por quê? Porque quando a gente vai colocar o lixo, o nosso resíduo, a sacolinha plástica que a gente pega no supermercado, ela é muito frágil. E pensando na questão de saneamento, de saúde, o risco de saúde, ele é muito grande. Então, eu compro o meu saco, a gramatura do meu saco plástico, mais forte, resistente. Porque como nós não temos ainda a coleta seletiva na extensão toda, de 100% da cidade, eu sei que esse meu resíduo, ele está seguro quando ele vai para o caminhão e ele vai para a triagem. Então, isso para mim faz muita diferença. Exatamente. Então, hoje na minha casa, eu faço a separação em duas porções. Eu estou começando, falando para você em casa, que eu falei das quatro, que eu sou a piorzinha, mas eu também já estou começando. Isso me incomoda as sacolinhas do mercado. Ainda não estou levando as minhas sacolas de pano, mas o que eu estou fazendo? Eu coloco ela no máximo que eu posso colocar para usar menos, né? E quando eu vou comprar pouca coisa, ou eu pego na caixa, ou eu não ponho sacola. Exemplo, padaria, né? Às vezes você vai buscar um pãozinho, ela põe o saquinho de papel e daí ela fala, quer um saquinho para pôr? Não, não quero. Porque não precisa, não tem necessidade. Você vai carregar o saquinho do pão, né? Como era antigamente. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente chega lá, né? Mas essa questão do saquinho, eu fico assim, eu sou uma consumidora bastante exigente, né? Eu não compro em padaria que só tem sacola plástica. Por quê? Porque a questão é uma questão até do paladar. Você já pegou um pão que você coloca dentro de um saco plástico na hora que saiu quentinho do forno e um que no saco de papel? Vira uma bucha. Então, assim, não dá. Eu sou da época. A gente pode escolher, né? Eu sou da época do saco de papel. Eu também. Eu ia no Jumbo, vou entregar a idade, eu ia no Jumbo Eletro com a minha mãe fazer compra e era aquelas sacolas todas de papel que a gente tinha para casa, todo feliz segurando, que caia tudo no carro. Era uma alegria. Obrigada. Quero aproveitar para te agradecer. Obrigada. Tá bom te parabenizar também pelo teu estilo de vida, show de bola. Parabéns, está no caminho certo. Obrigada. Tá, valeu. Tem o Instagram dessa moça aqui, ó. Se você quer alguma dica bacana aí, uns pratos maravilhosos, é só entrar lá. Fala para mim. É marinadas underline veg. Tem os meus pratos do dia a dia, tem algumas dicas lá. Boa, muito bom. Meu amor, me fale da feira. Então, eu organizo um festival comida artesanal. É para aproximar consumidor local, consumidor de comida artesanal do produtor local. E o próximo vai ser no dia 13 de julho em Ushua. 13 de julho. No Café Colônia. Muito bem. Aí se coloca lá no Facebook, tem o site também, comidaartesanal.webnote.com. Muito bem. Obrigada, viu, André, por ter vindo. Eu que agradeço. Sucesso. Cátia, obrigada mais uma vez. Valeu. Tomara que a gente tenha conscientizado pelo menos uma pessoa lá do outro lado. A gente acredita muito. Nós somos muito otimistas. A gente acredita muito que as pessoas, de forma individual, aqui temos exemplos, né? Que de forma individual, a gente contamina esse mundo de coisas boas e sustentáveis. Muito obrigada. Tem o seu site também, não tem? É, nós temos isso. A gente tem o site... É, a gente não vai conseguir ler, né? É, aqui a gente... Não dá, não dá. É, aqui a gente fala muito das Nações Unidas, porque nós somos signatários dos ODS, dos 17 Objetivos para 2030. Então a gente pede aí para que todos entrem no site da ONU e procure aí os 17 Objetivos, que tem muita coisa bacana que a gente consegue fazer de forma individual e no coletivo. Com certeza, tá bom? Vamos começar? Então vamos começar hoje, combinado? Depois você me manda aí no WhatsApp, eu vou responder depois do programa o que você está fazendo para ajudar o nosso mundão, tá bom?